Deixa eu fazer uma viagem interplanetária. Aqui o povo fala, aqui acabou só a riqueza, aqui acabou seu orgulho. Ué, aqui não acabou só a riqueza, não. Aqui acabou a pobreza, aqui acabou a pobreza, aqui acabou tudo. Eu não tô vendo ninguém, nem pobre, nem rico, viver, não. Aqui tá tudo morto, é pobre, é rico, qualquer coisa. Aqui acabou sua pobreza, sua riqueza, seu orgulho. Não, aqui acabou, foi tudo. Aqui acabou pobreza, aqui acabou a pobreza. Aqui acabou tudo, moço, ó. Aqui não tem nem rico e nem pobre. E nem alma, porque a alma já foi, ó. Aguardando, a alma está aguardando o julgamento final, que tá pertinho, viu? Agora que tem duas pragas, ainda vem cinco, pra poder acabar essa bagaceira desse mundo. Quem é que aguenta viver mais nesse mundo? Ah, não, se quisesse me dar... Qual é a casa, moça, que eu quero morar dessa vez? Eu não vou morar nessa daqui, porque não me cabe. Não cabe em nada. Como é que eu vou morar nessa? Nessa não dá. Vou procurar uma aqui pra mim morar. Vou caçar uma casa aqui pra mim ficar. E não tem ninguém que vai me tirar daqui, nem de dia, nem de noite. Vou ficar na casa do meu amigo Testai. Deixa eu ver se é a família Testai. Ah, não, essa família aqui, eles não deixam ninguém ficar. Deixa eu ver qual é o lugar que eu vou ficar. Não vou ficar em lugar nenhum. Eu acho que eu vou ir embora, porque... Essas famílias aqui, ó. Tem um homem que é guardião daqui, que fica aqui de noite. Sei lá que hora que ele fica, porque... Todo dia que eu venho aqui, não tem ninguém olhando eles. Também eles não vão... Quem é que vai roubar defunto? Nada. Aqui não tem ouro, não tem prata. Não tem nada. Aqui não tem casa pra mim mais, não. Só se for aquela que tá lá no fundo. Parece a igrejinha, mas só cabe uma caminha de solteiro. Tchau, gente. Vou embora. Muito obrigada, defuntos, que por vocês não reclamarem, não brigarem, não me chamarem de tudo que é nome. Vocês estão noutro mundo, moço. Vocês não estão aqui, não. Aqui não tem nem pobre, nem rico, nem velho, nem jovem. Aqui não tem ninguém. Aqui só tem barro. Tchau.